E aí, gente! Muito bem-vindo ao meu blog Lulu no País das Maravilhas. Continuo no País das Maravilhas programando a minha viagem para a Grécia, super, ultra, mega animada e decidi aproveitar o meu look trancinha para fazer mais um vídeo para vocês. Dessa vez vou mostrar que tipo de calçado eu levo nas minhas viagens para a Grécia. É importante sempre lembrar o seguinte, em Atenas, eu fico em Petrúpolis, que é bem longe do centro histórico, que é a Acrópole, e a Monatirac, que é onde tem mercado, um dia eu vou fazer um vídeo explicando tudo para vocês. Ormu, que é a Rua das Compras, então quando eu saio em Atenas, eu já saio com o look para passar o dia inteiro. Isso quer dizer duas coisas, que eu não vou sair de salto, muito provavelmente, mas que eu vou sair fashion zerma porque no fim do dia eu vou para um café, alguma coisa assim, com a minha prima, com a minha mamis ou etc. E nada de tipo, vou super confortável de jeans, tênis e mochilinha. Isso não cola, isso vai parecer um ET em Atenas, honestamente. Tipo, faz um esforcinho, vai de sapatilha, botinha, se for com um tênis, vai tipo com um sneakers fashionzinho e capricha no resto do look para você ficar confortável, mas também para bater perna super fácil. Então, gente, os calçados que eu levo, que eu vou levar dessa vez, são, primeiro, para Atenas, né? Em Atenas, eu tenho certeza que eu vou usar essas botinhas chiquérrimas que eu comprei em Florença, na Itália. Olha aqui tudo. Sabe aquela versão ugly, das ugly boots? Aquelas botas horríveis, quentinhas, que era moda 5 anos atrás, no resto do mundo, que agora é moda no Brasil? Então, é uma versão fofis dela, porque é toda de couro dourada. Fala que não é ultimate. Eu achei que isso aqui foi uma das minhas piores compras na Itália, mas agora que eu estou indo para a Grécia, eu tenho certeza que eu vou usar muito lá. Outra coisa, é sempre bom... Eu, particularmente, não uso muito tênis, só na academia. Então, eu não levo tênis nessas viagens, nem a pau. Só se eu estiver pretendendo malhar. Sapatilha, fofis, animal print, piton, no caso, e beiradinha rosa, aquisição também em Milão. Por isso que o André quase ficou louca, nove pares de sapato na volta. E, com certeza, vou usar lá. Vou levar uma sandália, caso esteja mais calorzinho. A botinha é para casa do show. Essa aqui, olha que fofis. Ganhei da minha sogrinha, que eu amo, esse fim de semana. Achei ela a cara da Grécia. Vou levar com certeza. Essa serve para Atenas e Santorini. E agora, para Santorini, eu estou levando mais outras duas rasteirinhas. Essa daqui é presente do meu vovô. Ganhei já tem um ano, eu acho, mas uso horrores. Porque eu praticamente não uso Havaiana, né, gente? Nem na praia. Então, eu vou assim. Fica esse sandalinho. E essa daqui, que foi tipo Best Buy, de São Paulo. Adivinhem. Se adivinharem. Olha só, deixa eu mostrar primeiro essa sandália. Olha que fofis. Essa sandália mais fofis. Que eu poderia achar na 25. Na verdade, não foi na 25. Foi entrando lá no braço. Então, além disso, eu vou levar saltos. Peraí que eu vou lá me buscar. Peraí. Então, além desses sapatos baixos, eu vou levar dois saltos. Acho que é o suficiente. Caso tenha um jantarzinho mais chique com a minha mãe. A gente também deve ter um evento de família. Que vai precisar. Tá com uma roupinha mais arrumada. Então, eu vou levar. Esse saltos. Animal print. Olha que mara, gente. Olha que tudo. O saltinho dele é baixo. Super confortável. É daquela loja Shoe Stock. Que tem aqui em São Paulo. Tem uma limonhema de quatro andares. Oh my God. Quando eu descobri essa loja, eu fiquei tão mais feliz em São Paulo. E também vou levar esses saltos. Maravilhosos. São da Itália. Comprei na Costa Manfitana. Olha só. Nossa. Tem que ser muito perua, né, gente? Pra usar. Olha a flor. Oh my God. Eles são maras. São super confortáveis. É pra esse evento de família que eu te falei. Que a gente vai ter. Que tem que estar mais arrumadinha e tudo mais. Bom. Acho que é só. Sobre os sapatos é só. Assim. Eu não vou levar muita sapatilha, né? Porque eu sei que eu vou comprar lá. Tipo, no primeiro dia. Most probably. Então, é isso, gente. Aguardem que o vídeo dos looks, que é o que vocês mais ficam loucas, em breve. Tá bom? Beijinho. Tchau, tchau. 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 Tchau.